Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira para todos nós, sextou, graças a Deus. A semana foi pesada. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre duas doenças. Eu vou fazer um paralelo entre essas duas doenças para a gente ter um melhor entendimento, tá? Hoje eu vou falar sobre a insuficiência pancreática exócrina, tá? E ao mesmo tempo que eu estou falando dela, eu também vou falar de pancreatite. Aqui no canal já tem um vídeo de pancreatite, tá? Se vocês quiserem, é só acessar, já tem um vídeo de pancreatite. Esse vídeo de hoje, né, com esse paralelo, tem novas informações sobre a pancreatite. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E também, pessoal, como eu sempre falo para vocês, antes de eu mostrar a doença, eu sempre mostro o normal. Para vocês poderem entender e fazer sentido ao longo do vídeo, né, quando a gente estiver assistindo, para um melhor entendimento. Mas, para isso, vocês também terão que guardar as estruturas que eu vou mostrar aqui para vocês, as estruturas anatômicas, tá? Vão ter que guardar as estruturas que liberam essas substâncias, essas enzimas ali dentro do pâncreas, tá? E que também fique bem claro na cabecinha de vocês que essas duas pancreatopatias, tá? A insuficiência pancreática exócrina e a pancreatite, pancreatite, o pâncreas, ele não vai funcionar bem. Só que é o seguinte, a insuficiência pancreática exócrina, ela não vai fazer o pâncreas funcionar bem de um jeito, de uma maneira, tá? Não vai funcionar. A pancreatite também faz o pâncreas não funcionar muito bem. Só que ela faz esse pâncreas não funcionar muito bem de uma outra maneira diferente, tá? Então, isso aqui já tem que ficar bem claro também na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos ver o normal da anatomia desse pâncreas. Vamos lá! Vamos à anatomia e à fisiologia normal do pâncreas. Pâncreas normal. O pâncreas, pessoal, é um órgão endócrino localizado na curvatura do duodeno, bem no comecinho do intestino delgado. O pâncreas é dividido em dois tecidos. A parte exócrina, ao qual secreta enzimas digestivas necessárias para a digestão de proteínas, gorduras e carboidratos. E a parte endócrina, é a qual secreta hormônios que controlam o metabolismo, principalmente no que envolve o controle da glicose. A parte pancreática isócrina do pâncreas, em amarelo, secreta o suco pancreático, que contém enzimas digestivas e bicarbonato. Esse suco é liberado no duodeno para que haja quebra de carboidratos em moléculas menores, resultando em açúcares para geração de energia. Haverá também a quebra de proteínas, através de várias enzimas, até resultarem em moléculas menores, como os aminoácidos. E, por fim, haverá a quebra de lipídios, resultando em ácidos graxos e outras substâncias. E aqui, pessoal, só para mostrar que quem secreta esse suco pancreático são as células acinares. Cada célula dessa tem um ducto excretor, que irá desembolcar num único ducto maior, o ducto pancreático caindo no duodeno. A parte endócrina do pâncreas é composta por células de Langerhans. Essas células de Langerhans são divididas em mais três células. Células alfa são células que liberam um hormônio chamado glucagon quando os níveis de açúcar do sangue estão baixos. Células beta são células que liberam a famosa insulina, quando os níveis de açúcar estão altos. Células delta são células que liberam a somatostatina. Esse hormônio é um regulador de insulina, glucagon, hormônio do crescimento e outras secreções endócrinas pancreáticas, incluindo as enzimas pancreáticas também. Então, gente, vocês viram aí que eu acabei de mostrar para vocês o normal da anatomia do pâncreas. Esse é o normal. Guardem essas informações, essas estruturas. E agora eu vou mostrar para vocês a parte química normal do pâncreas. Quais são as enzimas que ele produz. Prestem bastante atenção. Eu falei ali da parte endócrina na anatomia, só para terminar, concluir ali a introdução. Mas eu só quero que vocês prestem atenção na parte exócrina. Na parte da produção de enzimas digestivas. Então, vocês já viram a anatomia. Agora vocês vão ver a parte química normal do pâncreas. Tá bom? Vamos lá. Vamos à digestão de carboidratos. Em uma refeição, os carboidratos da ração, como o milho, trigo, soja e o arroz, estão em moléculas muito grandes, como os polissacarídeos. O pâncreas vai produzir uma enzima chamada amilase, para quebrar o amido desses alimentos, transformando-os em açúcares menores, como dissacarídeos e, no final de tudo, em monossacarídeos. Aqui, a digestão de lipídios. As gorduras oriundas das rações também serão quebradas em pedacinhos menores. A enzima que vai fazer essa quebra será a lipase, juntamente com a ajuda da bile. E, por fim, a digestão de proteínas. As proteínas oriundas das rações serão quebradas em aminoácidos, através das enzimas chamadas de proteases pancreáticas, que são essas cinco enzimas que vocês estão vendo aqui nesse círculo vermelho. Elas estão na forma inativada no pâncreas e são chamadas de zimogênio. Como essas cinco enzimas estão inativadas, elas precisam ser ativadas para poder quebrar a proteína em aminoácido. Então, o que vai acontecer? As células acinares vão produzir o zimogênio, que vão sair pelo ducto pancreático, como vocês estão vendo aí na seta preta, e que vai desembocar no duodeno. Chegando no duodeno, o duodeno libera uma enzima chamada enteroquinase, que vai transformar essas enzimas inativadas em ativadas. Então, vocês estão vendo as enzimas saindo do pâncreas inativadas, por isso o cadeado fechado. E assim que chega o nodo duodeno, a enteroquinase transforma as cinco enzimas de inativadas para ativadas. Por isso, o cadeado aberto. Porque aí sim o intestino vai absorver esses aminoácidos em sua forma plena. E aqui, pessoal, só para reforçar, tá? Que as proteases pancreáticas, as cinco enzimas inativadas, as que a gente chama de zimogênio, devem ser inativadas mesmo no pâncreas. Esse é o normal. Elas não devem ser ativadas no pâncreas. Senão, o pâncreas se autodigere, se autodestrói. O normal são essas cinco enzimas, o zimogênio, serem ativadas no duodeno. Porque é lá que é o lugar certo para ativação. Então, gente, é isso aí. Então, vocês guardaram bem as informações, né? E as estruturas também. Mas o que é a insuficiência pancreática exócrina? O que é a IPE? É quando aquelas células acinárias ali, né? Que tem como função produzir as enzimas digestivas, tá? Elas produzem as enzimas digestivas de uma maneira insuficiente. Por isso o nome já diz, insuficiência pancreática exócrina. Esse pâncreas, ele não funciona muito bem. Por quê? Porque as enzimas digestivas, elas não são produzidas. Elas não são produzidas de maneira suficiente, né? Não é. Não é. Não é produzida de maneira suficiente. Então, acaba que aquele pâncreas, ele não consegue fazer a digestão, né? De carboidratos, de lipídios e de proteínas. Já na pancreatite, o que que acontece? Aquelas enzimas, o zimogênio que a gente viu, aquelas cinco enzimasinhas, que a gente chama de zimogênio, elas são ativadas no próprio pâncreas. A gente viu que elas devem ser ativadas no duodeno, no comecinho do intestino delgado, né? É lá que é o certo pra ser ativada. Então, na pancreatite, esse zimogênio, ele é ativado no próprio pâncreas, gente. Por isso que inflama. Porque elas são ativadas no pâncreas de maneira precoce. Não pode. Não pode. Por isso a pancreatite, por isso a inflamação, por isso a dor. Dói muito. Porque essas enzimas são ativadas no momento errado. Tá? Por isso a pancreatite. Então, a insuficiência pancreática, a exócrita, né? São as enzimas digestivas que são insuficientes. Elas não são produzidas de maneira suficiente. E a pancreatite tem as enzimas digestivas, mas são ativadas no momento e no lugar errado. Por isso que o pâncreas, na pancreatite, ele se autodestrói. Ele se autodigere. Né? Ou seja, ele vai tirando a sua própria vida sozinho. Quais são as causas de insuficiência pancreática e exócrita? Quais são as causas? Genética, predisposição racial. Principalmente os pastores alemães aí, tá? Então, genética, predisposição racial. Pancreatite crônica causa ali uma insuficiência pancreática e exócrita. A pancreatite crônica. Porque vai se autodigerindo por tanto tempo, né? Que aí chega uma hora que destrói tanto as células acinares, que aí não tem mais como produzir enzimas digestivas, tá? Então, uma das causas da insuficiência pancreática e exócrita é a pancreatite crônica, tá? E temos aí também os tumores pancreáticos também. Causas de pancreatite agora. Que existem zilhões, tá? Então, nós temos aí as inflamações, as infecções. Vou dar ênfase a essas duas, mas calma aí, tá? Inflamações, infecções, intoxicações, tá? Medicações. Algumas medicações podem causar pancreatite, né? A dose também, então, médico, né? Cuidado, tá? Então, medicações. Dieta gordurosa, né? Ricas em muito, mas muito carboidrato, tá? Então, muito cuidado, logicamente, com o tipo de ração que vocês compram. Leiam os rótulos, tá? Eu vou infernizar a vida de vocês pra vocês lerem os rótulos das rações que vocês compram, tá? E muito cuidado com a quantidade dessas rações que vocês estão dando também. Não só a quantidade da ração, que é a dieta de rotina, mas também, gente, petisco. Cuidado! Uma outra coisa também que pode fazer com que o animal tenha pancreatite é a doença inflamatória intestinal. Vocês viram ali como é que é a anatomia. Tá todo mundo ali pertinho do outro, conectadozinho um com o outro, entendeu? Então, às vezes, o que tá acontecendo lá no intestino, numa doença inflamatória intestinal, respinga lá no pâncreas, tá? Respinga lá no pâncreas. Isso aí acontece tanto com o cão quanto com o gato, tá? Agora, vamos dar uma focadinha aqui no gato. O gato, pessoal, ele tem uma doença, né? Os que desenvolvem essa doença, ele tem uma doença chamada triadifelina. O que é triadifelina? É quando há uma inflamação no intestino, no pâncreas e no fígado ao mesmo tempo, tá? Esses três órgãos estão inflamados ao mesmo tempo. É uma regrinha acontecer sempre assim? Não. Às vezes, só o pâncreas tá inflamado, o intestino e o fígado tão de boa, né? Às vezes, é só o fígado que tá me dando problema ali, entendeu? Mas o resto da galera também tão de boa. Então, a triadifelina, ela também pode me causar pancreatite. Às vezes, é só o fígado, né? Que tá me dando problema. Por exemplo, uma colangite ali no fígado do gatinho, né? Um problema ali no ducto biliar, nos ductos biliares, tá? Então, geralmente, os gatinhos, né? Que tem ali a triadifelina, ou tá com probleminha ali no fígado, eles podem desenvolver uma colangite, gente. Mas por que que eu tô falando de colangite? Por causa dessa imagem linda aqui, maravilhosa, que eu tô mostrando aqui pra vocês, feita por mim. Né? Olha como é que é a anatomia dos ductos biliares de gato. Olha aqui, olha a diferença do cão e do gato, tá? Então, os ductos biliares do pâncreas do cão, né? São dois tubozinhos ali, separadinhos. O do gato, né? Ele tá em dois, mas ele vai se afunilando a um. E aí, desemboca ali. Num único ducto, no duodeno. Como a microbiota de um gato é muito mais numerosa do que a microbiota de um cão, então, às vezes, a bactériazinha que tá lá no intestino, ela vai, ó. Tudo bom, queridos? Vai percorrendo esses ductos até chegar, né, lá no fígado. Inflamando, infeccionando esses ductos biliares, tá? Então, ela sai de lá do intestino e vai lá, ó, até chegar no fígado. Causando ali, né, uma colângio hepatite. Então, o gato que tem a tria de felina, ele tem essa facilidade, por causa da anatomia, né? De ter ali uma colangite, né? Uma inflamação dos ductos biliares, né? Ou uma colângio hepatite séria, infecciosa. E outra. O gato que tem tria de felina, às vezes, um órgão pode tá inflamado. Mas pode pegar e espalhar para os outros também. Então, vocês estão vendo que o gatinho, tendo tria de ou não, ele tem muito mais facilidade de ter pancreatite. Porque a tria de também, né, ela faz o gatinho ter pancreatite, né? E, como estamos falando aqui de gato, o gato tem, né, em sua esmagadora maioria, as causas de pancreatite, né, idiopáticos. Tem porque tem, né? Por causa da tríade e por causa da anatomia também, que vocês acabaram de ver, que também não ajuda. Tá, gente? Então, fechamos aqui as causas, que eu tô aqui com o meu roteiro, tá? Então, estamos aqui fechando as causas de pancreatite. Ah, tá. Uma outra coisa também, né, que eu escrevi aqui. E pacientes que têm colesterol e triglicerídeo muito alto também podem causar pancreatite, tá? Então, se o seu animal é sedentário e você também, gente, vamos fazer exercício, né? Se mexe! Os sinais clínicos mais típicos de insuficiência pancreática isócrina são fezes amareladas ou acinzentadas, perda de peso, flatulência, aumento do volume fecal e frequência de defecação. O suco pancreático é absolutamente essencial para a absorção de gorduras. Portanto, fezes gordurosas costumam ser um sinal de doença pancreática. Polifagia, diarreia, fezes mal digeridas e presença de coprofagia são bastante comuns. Em um terço dos cães observados, foi relatado nervosismo ou agressividade, aos quais, acredita-se, sejam decorrentes do desconforto abdominal causado por movimentos intestinais aumentados e formação de gases. Aqui, mais uma vez, ressaltando os sinais clínicos da insuficiência pancreática isócrina, como diarreia crônica, que pode ser uma diarreia amarelada ou acinzentada, seguida de uma intensa esteatorreia, emaciação em conjunto de apetite vorais, o pelo tende a ficar opaco, quebradiço e com uma aparência seborreca ao redor do perinho. Até 70% dos cães acometidos desenvolvem um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é o que a gente chama de SIBO, o que favorece os sinais clínicos e deve ser considerado no tratamento de insuficiência pancreática isócrina. No SIBO, as bactérias separam os sais biliares, o que diminui a emulsificação da gordura e, como consequência, atrapalha a sua digestão. Então, gente, vocês viram aí o que configura a insuficiência pancreática isócrina. Uma magreza extrema, vocês viram aí o cachorrinho, só o pó, só a casquinha. Magreza extrema e, ao mesmo tempo que ele tem essa magreza extrema, ele tem apetite vorais, ele come tudo. Polifagia, ele sente fome, ele quer comer, entendeu? Porque o problema dele é insuficiência de enzimas digestivas. É isso, ele sente fome, mas não tem enzima digestiva para digerir o que ele está comendo. Então, passa reto. Por isso que, no final de tudo, dá aquele cocô monstro que vocês viram ali. Como não tem lipase para digerir gordura da comida, vai sair um cocô gorduroso. Este é atorreico, amarelão, feio, e com bastante volume. Então, geralmente, são esses sinais aí que configuram a insuficiência pancreática isócrina. Agora, vamos ver os sinais clínicos da pancreatite. Vamos lá. Vamos aos sinais clínicos de pancreatite. Dor abdominal de leve à intensa, vômitos, desidratação e anorexia, até quadros mais graves como abdômen agudo, peritonite e coagulação intravascular disseminada. Posição de prece devido à dor abdominal na região epigástrica. Em busca de conforto, eles se apoiam com os membros torácicos no chão e os membros pélvicos permanecem estendidos. Comumente, órgãos próximos ao pâncreas inflamado, como estômago, intestino delgado e fígado, também podem ser acometidos. Sendo assim, a lesão ocasionada no sistema gastrointestinal e hepático, então, serão os responsáveis pela maioria do quadro clínico apresentado, como, por exemplo, a colângio ou hepatite, doença inflamatória intestinal, lipidose hepática e gastrite. Os sinais clínicos mais comumente descritos em gatos são anorexia, letargia, vômitos, perda de peso, diarreia, poliúria, polidipsia, ou seja, faz muito xixi, bebe muita água. E os achados mais frequentes no exame físico foram desidratação, palidez das mucosas, pode ter icterícia ou não, se tiver o primeiro lugar que aparece a cor amarelada, é no céu da boca do gato, dor abdominal, dispineia e hipotermia ou hipertermia. Alguns felinos apresentam apenas anorexia e letargia, e nem sempre sintomas do trato gastrointestinal. Ocasionalmente, em gatos com pancreatite severa, podem ser observadas complicações sistêmicas severas, como a coagulação intravascular disseminada, tromboembolismo, choque cardiovascular e falência orgânica. Então, gente, assim, só pra avisar, né, a pancreatite, ela pode matar, tá? Porque vocês viram que mexe com todo o metabolismo do paciente, todo o metabolismo dele. Então, muito cuidado, né, a gente não pode esquecer que no pâncreas temos a parte endócrina, né, que também vai mexer com doenças metabólicas. Então, pode matar sim a pancreatite, seja ela aguda ou acrônica. Bom, vamos ao diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina. Tá, gente? Então, o diagnóstico clínico, juntamente com os exames laboratoriais, hemograma completo, perfil bioquímico, a gente precisa ver como é que tá esse sangue aí por dentro, as enzimas, né, se tá alto, se tá baixo, se tem inflamação, se tem infecção, então tem que fazer. A ultrassonografia, né, para tentar fechar diagnóstico, né, pra insuficiência pancreática exócrina, não serve de nada, tá, gente? Porque o coitado desse pâncreas, ele nem trabalha, né, ele tá lá, ó. Tudo bom? Tô aqui só, fazendo nada. Só vai servir pra isso. Agora, eu acho bálido a gente fazer uma ultrassonografia, pra gente ver se não tem outros órgãos ao redor do pâncreas, né, que esteja aumentado de tamanho, que esteja com uma ecogenicidade, né, hiperecoica, hipoecoica, anecoica, pra gente ver se há inflamações ao redor desse pâncreas, pra gente descartar sugestões ou confirmar sugestões de doenças. Agora, é claro, né, gente, se lá no pâncreas tiver um tubo, um cisto gigantesco ali, então a ultrassonografia, ela é muito mais do que bem-vinda, né? O que eu tô tentando falar aqui pra vocês é para tentar diagnosticar IPE, tá? Então a ultrassonografia serve de nada, tá? Agora, o diagnóstico padrão ouro, né, pra IPE, é o teste de tripsina imunorreativa canina ou felina. Se isso aí estiver abaixo do valor de referência, então a gente fecha o diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina, tá? A vitamina B12, ela também precisa ser dosada, porque como o animal, né, ele come, 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 não absorve nada, não digere nada, não absorve nada, e tudo vai passando reto, né, então a vitamina B12, ela tem que ficar ali abaixo da linha da miséria, tá? Então, esse teste, né, de tripsina imunorreativa canina ou felina, juntamente com a dosagem de vitamina B12, se estiver tudo baixo, caindo aos pedaços, então a gente fecha o diagnóstico de IPE. Uma outra coisa, ultrassonografia. Não se faz diagnóstico de pancreatite através da ultrassonografia, tá? A ultrassonografia, ela só vai me dizer se esse pâncreas está aumentado de tamanho, está diminuído de tamanho, qual é a textura dele, ecogenicidade, se está branco, se está preto, se tem líquido, se tem cisto, né, se tem tumor, se tiver tumor, cisto, aí beleza, né, a ultrassonografia, né, maravilhosa, tem um cisto lá, né, mas só vai dizer isso, não vai dizer se é maligno, se é benigno, se é... não diz. Então a ultrassonografia, ela sugere, né, olha, tem uma coisa esquisita aqui no pâncreas, mas não dá o diagnóstico de pancreatite, tá? Como que a ultrassonografia vai me dizer se esse pâncreas aumentado de tamanho, o problema dele estar assim é porque o problema originou-se dele, veio dele, ou porque ele está aumentado de tamanho desse jeito por uma pancreatite reativa, algo que veio secundariamente. A ultrassonografia não me fala isso. Então, quer dizer, se eu tiver uma gastrite ali, que está me lascando inteira, né, pode ser que o pâncreas, ele aumente de tamanho, pode ser que realmente o pâncreas, ele fique inflamado, de tanto ali a pessoa estava vomitando, entendeu? Pessoal, não, gente, que eu estou falando de cã e gato aqui, eu sou veterinário, entendeu? Então, por causa de uma gastrite, respinga lá no pâncreas, pancreatite reativa. A ultrassonografia vai me dizer? Não tem como me dizer. Né? Então, é isso que eu estou querendo falar, gente. Tá? Às vezes, é outro órgão que está inflamado, e o pâncreas, ele só está reagindo àquilo, mas não necessariamente que o problema venha dele. Não entendeu? Não necessariamente. Então, eu acho que ficou claro isso aqui, né? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês outros testes aí que a gente pode estar usando, né, para poder, juntando tudo, bater o martelo para pancreatite. Vamos lá. Temos o teste de lipase snap, que é aquele que a gente faz no consultório rapidinho. Então, vocês estão vendo o ponto de referência, que é essa bolinha de cor azul mais viva. Já dá o ponto de referência de positividade, de anormalidade. É esse azul mais vivo aqui, que não pode dar na bolinha ao lado. Por exemplo, do lado da bolinha de cor azul mais viva, tem a bolinha de cor azul mais fraca. Se a gente vê isso aqui no teste, é negativo para pancreatite. Nesse quadro abaixo, vemos o anormal. Se vermos duas bolinhas de cor azul viva, tenho suspeitas de pancreatite. Se eu vejo uma bolinha de cor azul viva e a outra um azul escuro ao lado, provavelmente é pancreatite. Mas não me confirma, porque pode ser um falso positivo. Snap, ele serve mais para descartar do que para confirmar. E é aí que entra o padrão ouro diagnóstico da pancreatite, o SPEC. Teste de lipase específica canina ou felina. Esse você encaminha para o laboratório, porque ele vai quantificar a lipase vindo especificamente das células acinares. Então, aqui já vemos números no SPEC. E no SNAP, a gente só vê cor de bolinhas. Por isso, ele é o padrão ouro. E ainda assim, um SPEC apenas pode não ser o suficiente. Porque se o número cair na zona cinza, por exemplo, no gato de 3.6 a 5.3 e no cão de 201 a 399, eu tenho apenas uma suspeita. Daí eu repito o exame daqui a alguns dias para ver se isso muda. A confirmação de pancreatite é quando o número é igual ou maior que 400 no cão e no gato é igual ou maior que 5.4. O descarte do diagnóstico é quando o número é de 0 a 200 no cão e no gato menor que 3.5. Tanto o SNAP quanto o SPEC, se interpretado de forma isolada, sem a clínica do paciente junto, você estará fadado a errar no diagnóstico. Estão vendo aí, gente? Olha, tudo o que eu falo aqui para vocês é na intenção de vocês conversarem com os médicos veterinários de vocês. De maneira inteligente, de uma maneira que tenha uma história, que faça sentido, que tenha um curso. Não é... É só isso, tá? Isso aqui tudo aqui me dá trabalho, tá, gente? Então me curte aqui, tá? Mas eu só quero ajudar. Vamos ao tratamento. Tratamento de insuficiência pancreática exócrina. Se esse pâncreas não produz enzimas digestivas de maneira suficiente, né? É insuficiente. Logo, eu vou fazer a suplementação, a reposição daquilo que ele não tem. Então é reposição de enzimas pancreáticas. Além da reposição das enzimas pancreáticas, né? A gente também precisa dar uma boa alimentação para esse paciente, tá? Pode ser alimentação natural, tá? Pode ser ração, pode ser pate, pode ser o mix feeding, que é uma alimentação seca com alimentação úmida, tá? Pode também. Então, uma dieta de boa qualidade, tá? Reposição de vitaminas. Lembram que na insuficiência pancreática exócrina, a vitamina B12, ela cai abaixo da linha da miséria, tá? Então tem que repor essas vitaminas, tá? Principalmente a vitamina B12. Antes de arreicos, né? Para suspender aí esse cocô monstro. Vocês viram o tamanho do cocô gigante, né? A montanha. Então, a insuficiência de arreicos probióticos, né? Que tudo vai passando, gente. Bactéria boa também está saindo fora. Ó, estou caindo fora. Então tem que pegar e repor com o probiótico. Tá? Então é esse suporte que o pâncreas não tem e que o médico veterinário vai repor. Vamos ao tratamento de pancreatite. Pessoal, já está acabando. Minha voz aqui está indo embora. O tratamento de pancreatite, ele é suporte. Não existe um remédio, né? Que vai, olha, o pâncreas vai ficar lindo. Não tem. Tá? Então o tratamento é de suporte. Tá? Tá tendo uma diarreia ali? Dá um antidiarreia. Tá tendo muitos vômitos? Né? Então faz um antiemédico, remédio para vômito. Tá tendo muitas perdas, né? De líquido através do vômito, através da diarreia? Fluidoterapia. Geralmente o paciente que tem pancreatite tem que internar, né? Então ele vai fazer a fluidoterapia, ele vai fazer analgésicos, porque dói. Tá, gente? Pancreatite dói. Tá? Então fluidoterapia, analgésicos, antieméticos, tá? Antidiarreicos, se tiver, tá? Num passado distante, a gente preconizava fazer o descanso pancreático, né? O jejum prolongar. Hoje, a gente não faz mais isso, tá? No vídeo meu de pancreatite, eu tinha falado lá, olha, tem que deixar o animal em jejum, porque senão você vai ativar essas enzimas pancreáticas, né? E aí ele vai começar a se autodigerir, porque ele tá ativando no tempo errado, no lugar errado. Então deixa o animal em jejum, né? Só que novos estudos, né? Estão vendo de que, cara, então vai ficar com fome? Não vai comer nada por 24 a 48 horas com nada? Então, os novos estudos começaram a ver que a motilidade, né, do intestino começou a ficar diminuída. Que as vilosidades intestinais começaram a ficar atrofiadas. Estavam atrofiadas, atrofiando, né? O fluxo sanguíneo daquelas vilosidades também, ó, capengando. Então todo mundo, cara, esse jejum aí tá dando ruim. Então vamos fazer esse paciente comer, né? Então o jejum prolongado, hoje no tratamento, na pancreatite, não. Tá? Não mais. Protetores gástricos, antiácidos, também podem ser usados no tratamento para pancreatite. Antibióticos. Vamos aos antibióticos. O tratamento de eleição para uma pancreatite não é o antibiótico, em primeiro lugar. Tá, gente? É fluido terapia, analgesia, né, remédio para vômito, controle da dor, é isso aí. O antibiótico a gente só faz se nós tivermos evidências de infecção. Uma sepse, um pâncreas tá ali, tá começando a necrosar. A bactéria, né, no gato, sem noção, tá saindo lá do intestino, tá querendo zanzar lá pelo fígado, entendeu? Causando uma colangiopatite, uma infecção ali nos ductos biliares, aí sim eu uso antibiótico. Mas viu um gato com suspeita de pancreatite, já tá com antibiótico? Aí não. Então, antibiótico, terapia, precisa ter evidências, tá? Evidências. Tá bom, pessoal? Agora, vamos à alimentação. O ideal, logicamente, alimentação natural. Se puder, se não puder, ração, pate ou mix feed, né, uma alimentação seca juntamente com a úmida, mas que seja low fat, né, com baixa gordura, né, que seja low fat. É isso aí, tá? Enzimas pancreáticas, suplementos, tá? Pra gente pegar e reparar esses colonócitos, esses enterócitos, tá? Os nutracêuticos que o nutricionista vai passar, tá? E aí, lógico, juntamente com o tratamento que o colega, né, com as medicações da indústria ali, tratamento convencional, passar. É todo mundo junto, gente, tá? Modulação intestinal também, nutricionista pode fazer pra ajudar esse paciente. Então, assim, é todo mundo trabalhando junto, né? Todo mundo trabalhando junto, bonitinho, com coleguinha, tá? E outra, o animal não quer comer, porque dói. Não quer chiste, não tem apetite, tá? Não quer comer, né? Então, você vai dando ali, tentando ali, dar, né, na boca ou na seringa, né? De pouquinho, gente, é coisa pouca, coisa besta, coisa boba. Mas a gente precisa fazer esse animal comer, tá? Porque senão lá por dentro atrofia tudo. Aí também já não é maneiro, tá? Ah, não dá, não quer? Beleza. Não quer, não quer? Beleza. Então, sonda nasogástrica, esofagostomia, né? E bota ali a sonda através da esofagostomia, né? Então, sonda esse gato e aí a dieta específica para o paciente internado, que tem a pancreatite, né? Vai fazer a alimentação dele ali pela sonda. Aí ele fica sondado. Aí quando o apetite começar a voltar, retira a sonda, né? E aí vai reintroduzindo a alimentação, né, mais sólida. Quando ele tá ruim, gente, não quer nada, hum, né? Líquido, pastosa. É aquilo ali que ele vai comer, tá? Líquido e pastosa. Ah, tá começando a comer, já tá se animando, né? Vai retirando a sonda, né? Retira a sonda e vai introduzindo já semissólido, depois sólido, tudo devagar. Pronto. Sempre dietas específicas, né, para pacientes que têm pancreatite. Tá? Se for procurar um nutricionista, ele vai calcular, balancear e vai escolher os melhores ingredientes, né? Low fat também, para poder passar para esse paciente. Tá, gente? Então, assim, alimentação, cuidar com carinho desse pâncreas, né? Dando bastante ali suporte para ele. E não tem um tratamento específico para pancreatite. A gente tá vendo ali, vamos dar o suporte com medicações, nutracêuticos, modulação, né? E dieta específica. É isso.